E aí, pessoal, beleza? Rapaziada, vamos iniciar a nossa cobertura da rodada de hoje dos playoffs falando sobre o primeiro jogo do dia, né, sobre o primeiro jogo desse domingão, que foi simplesmente um jogaço, uma batalha entre New York Knicks e Philadelphia 76ers, cara. O que esses dois jogaram hoje foi brincadeira. Brincadeira, baita jogo, jogo pegado, equilibrado, disputado. Assim, pra mim, pra mim, essa tem sido a melhor série dessa primeira rodada. A melhor série disparada, assim, impressionante o nível dos dois times e hoje não foi diferente. Tivemos mais uma batalha, batalha que foi vencida pelo New York Knicks. Mesmo jogando fora de casa em Filadélfia e vindo de derrota, o Knicks venceu por 97 a 92 e conseguiu abrir 3 a 1 na série. E o Knicks terá a oportunidade de fechar a série no Madison Square Garden. Grande vitória, grande resultado e grande esforço coletivo, né? Eu sei que muitos vão exaltar a atuação do Jalen Branson e merece, né? Ele merece ser exaltado. O que ele fez hoje foi brincadeira. Só que, pra mim, o coletivo do Knicks foi o grande diferencial. Só que, no decorrer da análise, no decorrer do vídeo, eu falo mais sobre isso. Antes de eu começar, só peço pra que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos e vamos lá. Vamos falar sobre este jogaço. Muito bem, pessoal. O primeiro quarto foi marcado pelo excelente volume das duas estrelas da série, né? De um lado, tivemos um Join Bid entregando 10 pontos e tendo uma produção maravilhosa, criando pros seus companheiros, conseguindo encontrar ótimos passes. E do outro, tivemos um Jalen Branson explodindo pra 12 no primeiro quarto. Foi uma coisa impressionante o que o Jalen Branson jogou. Os dois foram brilhantes, só que o que acabou definindo o primeiro quarto foi a ajuda que eles receberam. Na verdade, a ajuda que o Embiid recebeu e que o Branson não recebeu. O Branson meio que jogou sozinho no primeiro quarto. Ele não teve a ajuda de ninguém do Knicks. Já o Embiid teve uma ajuda maior. O Maxey, Kyloori, esses caras conseguiram aparecer. E aí o Sixers fechou o primeiro quarto com uma vantagem de 10 pontos. No segundo quarto, vimos o Knicks bem melhor. O Knicks melhorou bastante ali no segundo quarto. O coletivo do Knicks começou a aparecer mais. E com uma run de 12 a 2, o time conseguiu cortar a diferença pra dois pontos. Isso aí entrando nos últimos sete minutos do primeiro tempo. E faltando 5 e 20, o Jalen Branson virou a partida. Colocou o Knicks na liderança. O Embiid, juntamente com o Kelly Hubre, conseguiram responder. E colocaram o Sixers de volta na vantagem. O McBride veio bem do banco e, matando ali boas bolas, conseguiu colocar o Knicks na frente. Entrando ali no minuto final. Só que Tyrese Maxey e Kyloori foram bem ali nos últimos segundos da partida. Conseguiram boas jogadas. E fizeram o Sixers ir pro intervalo com uma posse de vantagem, né? Primeiro tempo realmente muito equilibrado. O Sixers foi melhor no primeiro quarto e o Knicks foi melhor no segundo. Terceiro quarto, rapaziada, foi trocação pura, tá? Trocação pura, né? Vimos dois ataques conseguindo produzir. O Sixers abriu o terceiro quarto melhor e retomou os 10 pontos de vantagem. Só que, de novo, Jalen Branson apareceu, marcou 15 pontos no terceiro quarto e fez o Knicks ir pro quarto período na vantagem, depois de uma baita do My End One ali no último lance do período. E aí, velho, no quarto período, vimos o quão aguerrido e o quão, sei lá, velho, raçudo é esse time do Knicks. O Knicks, velho, assim, deu sangue no quarto período. Acho que a melhor definição é essa. Deu o sangue, deu a vida, brigou por cada rebote, teve um desempenho defensivo simplesmente espetacular pra mim. Foi o melhor quarto defensivo do Knicks em toda a série. Foi surreal o que o Knicks defendeu. O time conseguiu anular o João Embiid. O Embiid não pontuou no quarto período. Não pontuou. E aí, com o principal jogador adversário limitado e com o seu principal jogador aparecendo bem, o Jalen Branson fez um quarto período bem bom, o Knicks conseguiu segurar a sua vantagem até o final e garantiu essa gigantesca vitória que, como eu disse, dá agora a oportunidade pro Knicks fechar a série em casa já na próxima partida. Que jogo, que vitória. E, assim, o Branson foi o grande nome da partida, foi o grande nome do Knicks, com certeza. O cara meteu 47 pontos e 10 assistências. Jogou pra cacete. Jogou uma barbaridade. Só que é muito simplista e até injusto resumir a vitória do Knicks ao Jalen Branson. Ele merece todos os elogios, tem todo o mérito no que ele fez hoje. Jogou demais. Só que, pra mim, foi uma vitória coletiva. Foi uma vitória coletiva. Por exemplo, o Josh Hart, ele terminou 0 de 7 nos arremesos de quadra. Ofensivamente, ele não ajudou muito. Só que o que ele fez na defesa e o que ele fez nos rebotes foi crucial, cara. Foi de suma importância pra vitória. O cara pegou 16 rebotes, sendo 5 ofensivos. Foi crucial. O dia no Nobe, 16 pontos. É impressionante? Não é. Mas, cara, ele foi o segundo maior pontuador do Knicks na partida e meteu 3 bloques, sendo que 2 foram no Embiid. E no quarto período, ele foi muito importante ali nas dobras que foram feitas no Embiid. Então, no Nobe, foi outro cara importantíssimo. E o McBride? Pô, só ele matou 3 das 7 bolas de 3 que o Knicks matou no jogo. Das 7, ele matou 3. Meteu 13 pontos. Então, de novo, o Brunson foi o grande nome da vitória? Foi. Mas, pra mim, o coletivo foi o diferencial do Knicks aqui, velho. Foi o diferencial e é o que tem feito esse Knicks ganhar tantos jogos, ter tanto sucesso nessa temporada. O Brunson, ele, entre aspas, carregou o Knicks nessa reta final de temporada regular, só que não é como se ele não tivesse tido ajuda. Não é como se os role players do Knicks não tivessem aparecido. Eles apareceram e estão aparecendo. E uma coisa que eu gosto muito nesse time do Knicks, e aí é muito mérito do Thibodô, é o fato de que o Knicks sabe o que tem que fazer pra ganhar. O Knicks tá disposto a fazer tudo pra ganhar. Tá disposto a fazer o trabalho sujo. E, na maioria das vezes, um trabalho sujo bem feito vence um time mais talentoso. Dá pra gente dizer que o Sixers é um time mais talentoso do que esse Knicks? Pô, tem o atual MVP, que é o Embiid, e tem o Mip, que é uma estrela, que é o Therese Maxey. O Sixers é mais talentoso. Só que o Sixers não é tão bom fazendo o trabalho sujo como o Knicks é. E hoje isso foi o diferencial. Isso foi o diferencial. Sobre Filadélfia, temos que falar sobre o Embiid. Tá? Vamos lá. Até o terceiro quarto, o Embiid, ele tava jogando muito. Sabe? Tava tendo um desempenho muito bom. No terceiro quarto, ele conseguiu tirar o Harkinstein do jogo. Cavou cinco faltas ali em cima do Harkinstein. Sabe? Tava conduzindo bem o ataque. Só que no quarto período, ele simplesmente não apareceu. E aí, óbvio, tem muito demérito da parte dele. Ele não foi bem. E o que mais me incomodou foram algumas tomadas de decisão dele no quarto período. E a principal foi aquela decisão de não ter arremessado e ter tentado cavar a falta. Teve um lance ali no final, onde ele poderia ter tentado um arremesso na média distância. Ele preferiu ir pra dentro pra cavar uma Endone. Não conseguiu, desperdiçou a posse. E foi uma posse que não dava pra desperdiçar. Então, ele tomou péssimas decisões. Isso é verdade. Só que a gente tem que considerar também. E aí, não é passando pano. Não é passando pano. Mas a gente tem que considerar também que ele tava extremamente cansado. Extremamente desgastado no quarto período. Porque ele não descansou no segundo tempo. Ele não saiu de quadra no segundo tempo. Então, ele chegou no quarto período morto. E além dele tá morto, ele teve que lidar com uma defesa absurda do Knicks. Em toda posse, o Knicks dobrou nele. Em toda posse, cara. Então, assim... Eu sei que a galera vai falar... Ah, pipocou. Horrível. Não é nada demais. Eu sei que a galera vai falar isso. Porque tem muita gente que não gosta do Embiid. E muita gente só fica esperando ele falhar pra criticar. Show de bola. É do jogo. Eu entendo isso. Só que eu acho que é importante entender o porquê que ele foi mal no quarto período. Muito por decisões dele, sim. Mas também teve o fator físico. Ele morreu. Ele chegou morto pro quarto período. E teve muito mérito da defesa do Knicks. Muito mérito. Cara, repito. Foi o melhor quarto defensivo do Knicks na série. Impressionante, cara. Realmente impressionante. Mas é isso, gente. Resultado enorme pra Nova York. E eu quero saber de vocês o seguinte. Vocês acham que o Knicks fecha essa série no Garden, no próximo jogo? Ou vocês estão confiantes que o Sixers vai conseguir reverter, vai conseguir empatar e talvez ganhar no jogo 7? Comenta aí que eu quero saber. Se gostou, deixa o like. Se inscreve, compartilha e mande para os seus amigos. E pra quem aí não quer perder nenhum jogo dos playoffs, eu recomendo assinar o League Pass. O League Pass é o melhor lugar pra acompanhar os jogos. Por lá você tem acesso a todos os jogos ao vivo. E usando o link que eu vou deixar no primeiro comentário fixado desse vídeo pra se cadastrar no League Pass, você consegue 7 dias grátis pra testar a plataforma e ainda consegue um desconto na hora da assinatura. Então não perca essa oportunidade. Garanta já o seu League Pass. E divirta-se, meu camarada. Divirta-se. Rapaziada, nos vemos mais tarde com as análises dos outros jogos. Teremos ainda mais 3 jogos nesse domingo. Então fica ligado pra não perder. E é isso. Tamo junto. Grande abraço. E tchau, tchau. Tchau.